E eu tava morrendo de saudades dessa loja linda que é a Modecore, que tem cortinas lindíssimas pra você deixar a sua casa maravilhosa. Eu sei que você viu aquele modelo na revista e tá pensando, ah, eu quero pôr na minha casa atrás, que a simpatia da Maria Helena faz, né? A gente faz sob encomenda, ainda facilitamos, Cris, em cinco pagamentos, certo? E a super promoção dos 15 anos ainda continua. 5% de desconto? Em três vezes. Tá vendo, gente? Olha a loucura. Agora, olha pra mim, que eu quero chamar uma imagem, que tem dois andares aqui. A imagem do andar superior, que você tem mais modelos de cortinas aí, pra você deixar a sua casa linda. E o preço dela é excelente. Quer ver? A gente começa mostrando. Aqui, vem pra cá, Maria Helena, que eu quero que o câmera chegue bem pertinho daquela cortina lá do fundo, na medida de um e meio por um e meio. Acompanha a varão, tudo que você tem direito. Completo. Por quanto? Três pagamentos de 50 reais, Cris. Tá vendo? Três passadas de 50 reais. É uma renda linda dona. Só fazer uma forcinha, imagina, você vai pagar três passadas de 50 reais aí, deixa sua casa bonita. Agora, olha essa. Olha o varão, olha o detalhe do varão. Ela é rústica, ela é seda rústica, né? Com rami, os varões, aviamento, completa, dois metros de largura, três pagamentos de 230 reais. Nossa, tá um delírio. Agora, olha a Richelieu, gente, que coisa mais linda aqui, você... É, quem quer pro quarto do bebê, né, Cris? Hum, maravilhoso. Rendas à pronta entrega, cortina à pronta entrega, aqui tem mais, tem pra copa, tem uma... Ah, tem aqui o rendão, vamos mostrar o rendão jacar. Vamos lá, esse rendão jacar, ele tá medindo quanto? Um e meio de altura, Tris, tá três pagamentos de 13 reais ao metro do tecido. Ao metro do tecido, não é cortina pronta. E temos também ele cumprido pra porta, tá? Olha só. É uma maravilha essa loja, de segunda a sexta das 9h30 às 19h, sábado das 9h30 às 17h, rua Maria Carolina 659, altura do... de... do... Do 3000, da Avenida Rebouca, estacionamento em frente. Frente, telefone. 2104736, 2123736, vamos deixar a casa linda com a moda. Maravilhosa. Vem.